O estúdio está vazio, o estúdio está vazio Oi gente, desculpe pelo estúdio vazio Porque a gente se atrasou um pouquinho lá no estúdio Monster High Tá? É, nosso querido estúdio Monster High da programação Monster High Minha e Gabi, uhuuu Bom, só que hoje nós vamos apresentar O nosso querido Ui, ui, saleiro Não, né? Nossa querida, super, hiper, mega, hiper, mega, hiper, mega Convidado especial, Cléo de Niles Nós vamos fazer uma entrevista com ela Lógico que a gente vai fazer com todo mundo, né? Ô gente, deixa eu entrar aqui, ó Também sou uma pessoa Ô Cléo, ô Cléo Por que você não abre a porta aqui? Uh, entrei E vamos ir para a nossa... Que é uma cadeirinha Que é uma cadeirinha E a gente vai se montar pra você Gente Você sendo princesa egípcia, se orgulha disso? Pobre egípcia, assim, de verdade É de verdade? Sim, me orgulho muito Com joias dessas coisas A minha irmã, minha fera, ui, credo Mas sim, eu me orgulho muito Para eles, estou ansiosa Por aparecer aí no programa de vocês Você não quer se apresentar, não? Ah, sim Oi, pessoal Meu nome é Cléo de Niles Eu sou filha da múmia Eu tenho aproximadamente uns Cinco mil oitocentos Uns e quarenta e dois anos Trinta, sei lá É... Eu vim aqui falar pra vocês Que eu adoro o programa delas E eu adoro que vocês Que vocês coloquem um gostei Aqui embaixo Não, tô só brincando Eu não adoro, né? Vocês podem ter a sua opinião mesmo Só que nós vamos ficar muito triste Se vocês não falam com o lucido Eu fico triste, né? Então, uma só É só isso A gente vai ficar... Eu, quer dizer Eu vou ficar por aqui Porque a agulha vai fazer Outras perguntas Agulha Laguna, né? Vem cá, você tá sumida do programa Vai fazer perguntas Agora é pra Adapulaura, né? Ah, Adapulaura Que eu saio aqui no script Adapulaura Gente Nosso próximo vídeo Vai ser o de gravação Provavelmente ele vai sair Amanhã de manhã E o melhor de tudo Vai ser com câmera portátil Uhul E nós não vamos precisar De gravar nessa webcam Que é pra fazer horrível, né? Ok, nós vamos receber Nos convidados da Draculaura Que nós já recebemos Quer dizer, eu vou deixar a porta aberta, tá? Oi, gente Draculaura, você vai fazer a entrevista Alô, não vai fazer a entrevista Tudo bem E será aí que... Eu vou chamar Para você virar com a Laura Ai, oi Ai, oi No multiplicador Três mil Que vocês fizeram? Uhul Draculaura Na verdade Estragou depois que eu andei Sabe? É muito violentadinho Vim 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 Eu vou falar Assim que sou como Laguna Assim, como Gabriela mesmo Só que Qual o personagem do Laguna? É... Ah, outro Draculaura Draculaura da versão básica Na casa da minha prima Que... A gente foi... A gente não foi pra lá Que a gente deixou no saque Então não dá Não dá Tá, gente? Viu? Não dá pra ter a aula do Draculaura da versão básica Ele deixou na casa da minha prima Estava lá com a minha prima E ela não trouxe pra minha casa Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Aqui, vamos continuar nosso programa Lembrando que a gente não tem uma hora com a Laura Oi, pessoal! Uhuuu! É a nossa querida entrevista Eu vou sentar no gel Porque a gente não tem cadeira pra fazer a nossa entrada, tá? Puh, 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 puh O que é isso? É um assunto! Pera, você tá no programa errado Você tá na Rapunzel Vai lá pro meu lado Aqui é um monte errado Uh, tá então Coloquem gostei aí no vídeo Viu, gente? Esse Flea Vamos lá De acordo com a Laura A senhora deu essa entrevista Bom, gente Sabe? Eu sempre gostei de ser vampiro Porque... Aliás, eu não vou ver Ver no espelho Eu tenho várias amigas Sim, sim Claro, elas me ajudam Gente, o Flea já passou por aqui? Já! Eu tô procurando de sessão em sessão Pra falar que o filme ainda pode acabando Flea! Oh! Sim, sim, sim! Ah! Achei você! Vamos! Vamos! O filme já acabou? A gente pode acabar rápido! Ah! Esse povo! Então, vamos lá Eu me orgulho de ser vampira Porque a gente se diverte muito Não olhando pro espelho Eu vejo meu pai Se não consegue voar Poderia assistir o filme Um Piquete Vampira? É muito bom! Ah! Aliás, eu sou conhecida pela minha escola Por tragadeirar muito Só que eu não tenho cabelo Não tem cabelo? Ah! Eu sei lá! Mas não deixa eu falar, sabe? Eu gosto de falar com a Frank A gente pode acolá-la Já viu? É! Tudo bem! É demais! E para a missa Nossa outra convidadíssima Especial Frank! Frank! Tem! Ah! Não! Apeu! 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 E oi pessoal! Vamos aqui Gente! Agora o nosso outro Outro convidado especial Ele é fofinho Ele também é azul Que nem eu Vem cá Laguna Vem cá Laguna Ele também pode ser Nosso futuro apresentador Que é cinza, sabe? Meu colega Ele te chama de cinza azul Eu acho E eu sou a verde e amarelo A Draculaura E a rosa E o pink fashion cor da lua Mas não é quem liga, né? Vamos lá Tipo, azul preto Tem a frente Tá E o Claude é... Eu sou o Hulk Eu vim pegar fogo em tudo aqui Ai, agora essa vozinha dele Eu sou o Hulk Eu sou o Hulk O Hulk O Hulk Tudo bem Pode parar Pode parar Me coube você não Senta aí na cadeirinha Não Eu sou o Hulk Eu sou o Hulk O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Olha Primeiro de tudo É nossa entrevista de Monster High hoje Ela acabou de acabar Como? Mas eu acabei de chegar Ei! Não pode acabar agora Produção! E nós vamos continuar o nosso super programa Monster High No próximo vídeo? Não Quando? Vamos lá E ver Se a Frank aprova essa pipa pesada O PIPA O PIPA Deu um beijão pra ela Eu aprovo! É uma pipa super legal Eu gostei, gostei muito Frank Por que você não vem aqui? Só que é meio difícil A gente colocar o braço nela Sabe? Também, né? Seu braço só cai Não culpa e vem com a agulha Pra seu braço cair, tá? O Ai Mas é uma graça, Frank Gente, eu mal cheguei a encostar minha boca na Frank Porque se não ficaria que ela morre Não fica horrível Frank Agora sim Vamos pro nosso Pra nossa linda sala Ah não A gente já tava na sala, né gente? Só fechar com os brancos pra entrar mais lindos e doidos e docesão Gente, agora nós vamos continuar o nosso programa Ah não Nós temos produtos de doze E treze, quatorze Quinze Ah não Tchau pessoal Tchau Vamos continuar no próximo vídeo Que dia Esse aqui dá tudo, né? Então gente Agora eu vou falar tudo rapidão Rapidão mesmo Olha Pra você fazer Um 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 vídeo com sucesso Que o nosso nome é nada É Você tem que ter Um Tema maior Que o nosso não tem Boa gente Sai junto com a gente Bom, por enquanto até agora né Eu quero ver a audiência Ou seja Se vocês colocarem aqui embaixo o gostei Eu ficaria muito feliz Não eu Não eu Gúlia Eu, Mina Eu Ai Bom E assim finalizo o nosso programa Só pra falar que a gente está morrendo de curiosidade Com minhas amigas talvez, sabe? É É Onde que é nossos vídeos? Bom Se você já está vendo agora Amigas Nesse vídeo no Youtube E esse vídeo é dedicado a vocês Minhas grandes amigas da escola Beijão Beijão Ah E também tem mais uma coisa É Porque Assim Pode perguntar Se eu Parei de gostar Da Frank Eu pensei que gostava mais da Laguna Não Ainda amo mais da Frank Bom Gente eu continuo gostando da Laguna Minha personagem é de favorita Fala com o Isabel Oi Potinhos Há horas 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 E assim finaliza o programa Mas em alguns minutinhos E nessas alguns minutinhos Eu vou aproveitar Para fazer que vocês coloquem aqui em cima Se inscrevam aqui em cima no canal Logo aqui em cima E aqui embaixo Coloquei um gostei Se você gostou do vídeo Um joinha pra cima, um bonitinho Se você não gostou, deixa a mãozinha triste Pra baixo Que eu até perdi o ônibus De mostrar ela aqui Ai, essa é o Gabriela Gente, agora nos próximos vídeos Vai ter os erros de carambação De um vídeo aí Que a gente até esqueceu Beijão Fizemos outro vídeo Minha gente